Olá, meus amados e minhas amadas! Eu estou aqui para mostrar para vocês que existe coisa simples e fácil a qual você pode entrar trazendo a pessoa que você ama muito mais rápido do que você imagina. Vou mostrar para vocês. Vocês podem comprar tanto na casa religiosa, na casa de Umbanda, como se vocês entrarem na minha loja online, vocês vão encontrar. É super barato e olha, gente, funciona de verdade. É maravilhoso. Então, meus amados, de repente você tem um relacionamento que a pessoa está fria com você, deixou você para lá, não está entrando em contato com você, não está conseguindo desbloquear você na rede social, de jeito nenhum. E você quer já conversar com essa pessoa. E pelo amor de Deus, né? Está aí, Natal, pertinho, Ano Novo, e você não vai querer ficar longe da pessoa que você ama, né? Você quer a pessoa juntinho de você, pertinho de você. Então, eu venho aqui ensinar para você uma simpatia simples e fácil. Primeiro, o nome da pessoa, você pega um papel branco, tá? Qualquer papel branco que não tenha linha, escreve o nome da pessoa ou foto da pessoa. O que você vai fazer? Você vai ter que ter esse feitiço. Aqui, feitiço. Vamos lá, vamos colocar do outro lado. Vamos. Cadê, cadê, cadê? Olha, feitiço. Está vendo? Sex. Tá? De novo. Agora, dentro dele, não sei se vocês dão para ver. Olha, tem um pênis. Deixa eu avançar para vocês verem. Se vocês verem direitinho, vai ter um pênis, tá? Olha. Tem um pênis. Mais, 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 mais perto. Olha aí. Tem um pênis dentro. E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui. Você, se vai ao encontro da pessoa, você vai colocar, tá? Aqui, atrás. E aqui, nos dois braços. Faz assim. E vai ao encontro. Mas, se você não for encontrar a pessoa, você vai na foto dele, no nome dele. Molha. Tá? E coloca onde guarda as suas calcinhas. Certo? Você deixa lá. Gente. E você vai falar. Essas palavras. Minha pombageira. De repente, eu não sei quem é. Mas, agora, nesse momento, eu suplico, eu imploro a minha pombageira abrir meus caminhos e trazer a pessoa que eu amo para mim o mais rápido possível. Agora, se você quer invocar uma pombageira, aí você invoca uma pombageira. Maria Padilha, és poderosa. Dama da noite, és poderosa. Dama da noite, és poderosa. Todas as pombageiras. Agora, nesse momento, eu suplico. Traga meu amor até a mim. Que ele tenha desejo por mim. Que ele fique louco quando me vê. Que ele volte para mim. Que ele venha para ficar pedindo perdão, desculpa. E esquecendo todos os problemas que tivemos antes. Esquecendo aquela outra a qual ele se envolveu. Eu peço a minha pombagira. Faça isso. Que depois que ele estiver aqui, eu ofereço para a minha pombagira, ou a pombagira que eu escolhi, um cigarro. Aí você acende o cigarro como gratidão. Que a pombagira trouxe. Mas vocês compram isso. Olha aqui o pênis. Eu já coloquei do contrário. Tá? Ó. Tem um pênis. Tá? Traz a pessoa louco. Louco. Para os sexos. Louco. Para o beijar. Abraçar. E ficar perto de você. Né? Quantas pessoas tem por aí que está casado. E já nem tem relacionamento nenhum. Então, essa é uma simpatia para isso. E olha, vale a pena. E é tão simples e barato. Então, meus amados e minhas amadas. Faça. Não precisa acreditar. Simplesmente faça. E veja o resultado. Tá bom, meus amados? Beijo de luz para todos. Fiquem todos na paz. E veja o resultado. Tchau. Tchau. Tchau.